Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu sou Júlio César, baixista e produtor musical da Banda Catedral. Você está na playlist de unboxing, eu vou fazer um unboxing especial aqui com vocês. Vamos lá? Bom galera, a caixa está aqui da Streamberg, essa série Euro aqui, um violão diferenciado que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de qualquer coisa, você que está aqui passando pelo meu canal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que pinta por aqui. Também deixe o seu like, porque aí o vídeo vai alcançar mais pessoas que curtem violão, curtem contrabaixo, curtem música boa, música de qualidade. Então esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Não custa nada você curtir, se inscrever no canal, só ajuda, só fortalece e ajuda a mais pessoas que gostam do conteúdo de música, música de qualidade, receberem esses reviews, esses unboxings, as aulas rápidas que tem por aqui e tudo mais que você consegue ver aqui no meu canal. São várias playlists. Então se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Outra coisa para quem está passando por aqui e está super afim de estudar música, é o meu curso, auladecontrabaixo.com vai aparecer aqui, o nome do curso, vai ter o link aqui também fixado para você poder acessar o auladecontrabaixo.com. São 16 módulos, cada módulo tem 6, 7, 8 aulas. Então é muita coisa, é muita informação para você estudar comigo desde o zero até você se tornar um baixista profissional. Vai aprender tudo lá comigo. Fisicato de dois, três dedos, slap, tapping, tudo isso. Teoria musical, prática, técnica, tudo no auladecontrabaixo.com. Beleza? Vamos aqui abrir esse violão aqui da Stringberg, essa série Euro. Vamos lá. Como já é de praxe, sempre vem acompanhado aqui nos instrumentos da Stringberg, uma chave em L aqui, que essa aqui é para mexer no tensor. E aqui a gente tem o violão. Vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir. Olha que bacana esse violão. Visual da boca do violão, muito bacana. Show de bola. Parte de trás aí do violão. Aqui o prézinho dele, ó. Com afinador. Tem tudo aqui que você precisa. Já tá com bateria, galera. Já veio com bateria. Vamos afinar. Vamos afinar. Bom, galera, esse é o violão SC30C N, porque natural, tem ele numa outra versão com uma madeira mais escura. Muito macio, um som super aveludado. Vou tocar aqui alguma coisinha para vocês. Um violão muito bacana. Valeu, galera da Stringberg. Muito bonito, muito bem acabado o violão. Tem um preque bacana com grave, médio, agudo. Tem até um phaser aqui. Depois eu vou ligar ele para poder ver o som através também da ligação dele em linha. Muito bonito, realmente, esse violão. Vamos ouvir? Tchau. 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 Tchau.